Hoje, 25 de junho, os fundos imobiliários completam 30 anos de existência. E agora, o que esperar para os próximos 30 anos? Há exatos 30 anos, os fundos imobiliários foram constituídos através da Lei 8668 de 1993. Porém, somente em 1996, o primeiro fundo imobiliário foi constituído, o FMOF11, Memorial Office. Em 1999, foi lançado o primeiro fundo para pessoas físicas, SHPH11, o Shopping Pátio e Genópolis. O mercado de fundos imobiliários é apenas 3,4% de toda a indústria de fundos de investimentos. Ou seja, há 7,6 trilhões de reais investidos em fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos multimercados e outros tipos de fundos. Ou seja, apenas 257 bilhões de reais estão alocados hoje em fundos imobiliários. Ainda temos muito o que fazer pela frente. Apesar de tudo isso, a indústria de fundos imobiliários se desenvolveu bastante nesses últimos 30 anos. Passamos por duas gerações importantes e agora estamos caminhando para a terceira fase. Mesmo diante de toda essa evolução, ainda encontramos fundos imobiliários que foram estruturados lá no início. Ou seja, mais concentrados e com uma gestão passiva. Nessa época, o fundo e o nome do imóvel era um só. A indústria que vivemos hoje é marcada pela chegada da gestão ativa, onde os gestores passaram a se desenvolver mais do seu viés imobiliário, além do financeiro. E isso trouxe um desenvolvimento muito importante para a indústria de fundos imobiliários até a data de hoje. No futuro, teremos cada vez mais fundos com portfólios robustos, com mais liquidez, mais quantidade de cotistas, maior governança e, acima de tudo, ganhos em escala. Ou seja, teremos cada vez mais fundos com um patrimônio multibilionário, sendo capaz de fazer uma intensa gestão ativa com a reciclagem do portfólio, gerando valor aos seus cotistas, através de ganho de capital e de uma renda recorrente robusta e previsível. Em nossa visão, essa próxima geração terá portfólios cada vez mais híbridos, onde os gestores poderão transitar em diversas opções de investimentos dentro do mundo imobiliário, através de estratégias que permitam gerar valor aos investidores ao longo do tempo. Caminho esse, que inclusive já começamos a trilhar. Portanto, flexibilidade é a palavra que definirá o futuro da indústria de fundos imobiliários. Assim, o gestor terá a oportunidade de navegar por diversos ciclos imobiliários e financeiros, buscando extrair o máximo de valor de resultados para os seus investidores. Porém, vale lembrar que esse caminho não será trilhado da noite para o dia, ainda uma importante evolução que será conquistada. E para comemorar esse aniversário de 30 anos, estamos trazendo 30% de desconto para que vocês possam investir ainda melhor em fundos imobiliários. Com essa assinatura, você terá acesso a carteira recomendada, relatórios, radares de mercado, plantões de dúvidas comigo, para que vocês possam desenvolver ainda mais a sua capacidade de investir em fundos imobiliários. Te espero por lá!